Os preparativos aí já começamos logo no início do ano, com a reunião com a diretoria, definindo data, cronograma, cantores. Estamos aí hoje no tão sonhado e realizado evento. Bom, secretária, eu gostaria que a senhora falasse pra gente do que a população que esteve aqui pôde presenciar. Isso, hoje a gente terceirizou as barracas de comida, então tivemos a presença aqui da sociedade. Além do lindo forró, teremos ainda aí uma quadrilha e o tradicional bingo. E é importante a gente mencionar que o dinheiro arrecadado nessa festa é todo revertido para a melhoridade aqui de Alto Gás. Isso, esse dinheiro vai direto pra conta do grupo da melhoridade e eles mesmos fazem esse gerenciamento, mas a pretensão maior é a viagem a Caldas Novas no final do ano. É uma viagem que motiva eles o ano inteiro, até porque muitos deles não tiveram oportunidade de viajar e é o momento aí de estar com amigos aproveitando a vida. Isso, são muitos detalhes que às vezes quem tá de fora não entende. Então são vários momentos aí que a gente consegue proporcionar aos idosos do nosso grupo aqui de Alto Garças, coisa que muitos não têm em casa, não têm na vida, no dia a dia. A gente consegue trazer isso aqui e estar junto com eles, realizando esses momentos tão importantes e tão especiais. E a gente percebe a retribuição com um sorrisão no rosto espalhado por toda essa festa. Sim, a alegria, o sorriso deles, é assim, é o momento que a gente fica também realizado, apesar da canseira, são semanas intensas, mas é muito satisfatório e muito gratificante. E há também outros eventos proporcionados pela menoridade aqui no nosso município que vai acontecer ao decorrer desse ano. Isso, ainda tem bastante eventos ainda pra acontecer. Fora os eventos internos, né, que a gente tem, nós ainda teremos um encontrão esse ano aí, um encontrão regional, demos início no ano passado. E teremos também o encontro do Dia dos Pais e várias outras atividades. Sem contar também que hoje tem pessoas de outras cidades aqui marcando presença. Isso, veio gente aqui da nossa região, vieram em lotação, vieram em carros particulares, mas já é uma festa muito tradicional. Então, assim, o interesse da população é vir participar e, como sempre, ir dando esse resultado maravilhoso.